Opa! Agora eu ouço muito Tá, tem esse maluco ali Me viram? Isso foi em mim, será? Ah, vai tomar no cu, porra! O amigo dele tá aqui ainda Tá mirando Escutei Vamos resolver o problema, então Vai ficar aí dentro Errei Camperzinho safado Hum, SV98 Toda equipada Tamo junto Ah, ele vai sair agora Ah, agora ele foi pro fundo Não era ele São dois Tem mais um Não, errei Ai, droga Ai, era o último tiro Mano, não acredito Não, mano Nossa, eu ia honar tanto esses caras Acredito nisso, mano Olha isso, velho Um, dois, três Quatro, cinco Seis caras mortos Esse era o sétimo Puta que pariu Que raid foi essa Era só mais esse, velho Puta que pariu, mano Ai, foram tão humilhados Ai, não acredito, velho Tchau Tchau